Senhoras e senhores! Sejam muito bem-vindos! Estamos acompanhando por aqui mais uma Copa América. Deixa eu só dar uma acelerada, porque hoje a gente tá em ritmo acelerado por aqui, porque lá do outro lado da tabela nós temos os jogos do Pato, então, não quero atrasar muito, tá? O mais rápido possível. Então, estamos chegando aí até o delayzinho, bater o delay e vamos acompanhar pra aqui. Razers Moon jogando na cor amarela. Conseguiu acessar muito bem, né? Os pontos fracos do elfo e o Mist agora abre com um ponto e precisa fechar agora. Precisa fechar agora essa série. Eu acho que ele vai tentar fazer a mesma coisa que ele fez no primeiro mapa. Vai tentar fazer uma POTM. Do outro lado, Razers Moon vai tentar dar uma mudada. Jogou o primeiro mapa segurando o POTM Mass Hunters com Demon Hunter. Não deu certo. Tá indo agora pra Kieper. Vamos ver como é que o Mist se adapta pra jogar contra a Kieper. Kieper é poderoso, né? Tem aí, entendo, tem muita mecânica pra dar uma travada no jogo de qualquer adversário. Elfo sabe muito bem disso. Agora Mist vai tentando farmar seu primeiro campo. Do lado, do outro lado, Kieperzinho já vai aparecendo. Vamos ver o quanto que ele segura esse jogo por aqui. Vai sair de Force of Nature? Não saiu de nenhuma spell ainda, hein? O que significa que ele tá esperando aparecer uma pressão tipo OTM. Tentar pescar as primeiras hunters que aparecerem. Opa! Tem golzinho. Já teve que usar o spell por aqui. Ele quer achar as arqueirinhas. Ele quer fazer o invertido. Pressionar contra a POTM. A arqueirinha tem que ficar numa posição bem segura. Meu amigo, meu amigo, meu amigo, Kieper tá chegando. Ai, 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 vai dar tempo dela conseguir correr, não? É, Mist conseguiu ainda. Tinha uma Wisp aqui posicionada. A Wisp se sacrificou pra manter essa arqueira viva. Dá-lhe Mist. Manda F pra Wisp porque ela manteve a Maria Bethânia viva. Mist. Tá levantando por aqui. Anset of War. Tá vendo toda a movimentação. A arqueirinha tá do lado da Amuel, então a pressão de Kieper não vai entregar, não vai entrar tão fácil. E olha o dano que ele já conseguiu executar pra cima do Kieper, cara. Muito dano. Anset of War. Acho que não vai ser o caso. Ele também vai jogar de Huntress. Vai ser Potem Mass Huntress contra Keeper Mass Huntress. Rapaz do céu, mano. Isso aqui, Huntress contra Huntress, é uma briga bem explosiva onde os dois batalhões de Huntress se encontram e começam a batalhar lá sem dó, velho. Eu acho que a Potem tem uma um bônus bem interessante nisso daí por causa da aura, né? O dano e uma uma fight mais prolongada favorece a Potem. No entanto, o Kieper tem boas mecânicas pra atrapalhar a briga, né? Tem Tango, tem Force of Nature. E o importante pro Mist. Ele veio fazer essa movimentação, não quis acontecer aqui, mas ele já garantiu a informação que ele mais precisava. Ele viu duas Anset of War e como são duas Anset of War, ele sabe que ele estará jogando contra Mass Huntress também. Então, eu acho que Mist agora vai ter que dar uma recuada. Forçar o level 3 vai ser o ponto mais importante pra ele, porque ele tá atrás em XP. Não, o Kieper já está aí no level 2. Vamos ver se ele vai ter espaço pra fazer isso, né? Porque o Kieper já está nas redondezas e Mist vai ter um pouco de dificuldade pra pegar esse level 3. Essa adaptação aí pelo Razer Moon vai prejudicar bastante nesse mid-game agora. Foi Pato já? Pato... Creio que ele estava jogando contra o Cass. Tem um problema pra assistir as partidas? Vou narrar depois as partidas dele contra o Cass, depois que terminar o evento. Eu sei que foram partidas bem legais de assistir, mas eu não consegui pegar ao vivo. E... Dark Dragon já mandou aí. O Pato está jogando na Back to Warcraft. Opa! Pressão por aqui, Mist. Vai acabar perdendo o Anset of War, que vai pesar bastante na produção de unidades pra ele. Keeper, já vai fazendo muita pressão. Mist. Perde o Anset of Warcraft. Como é que ele vai se resgatar? Está levantando por aqui. 35 a 36. Anset Protector levantada. Mist pega o level 2, mas perde o Anset of Warcraft. Vou. A série dele contra o Cass, eu vou tentar narrar hoje sim. Consegue fazer a eliminação por aqui. Olha o potencial do Keeper, né? Uma unidade, um Entangle, Focus Fire. Matou. A arqueirinha nem aguentou por muito tempo. Mais uma movimentação. Entregou pra cima. Opa! Fechou o Surround, meu amigo! Esse aventurou demais! O Mist cobrou por aqui! Delíssima movimentação, velho! Perdeu o Anset of War. Perdeu uma arqueirinha, mas cobrou o teleporte. Achei válido. Achei válido. Brigar frente a frente estava meio complicado, pelo menos por enquanto, né? E agora já tirou a maior mecânica de segurança que o Razer não tinha. Achei válido. Mais um Surround, o Keeper morre. Mais um Surround, o Keeper está... ...pregue... ...para a morte. Mist está farmando, quer pegar esse level 3, né? Para ter bastante dano para cima das Hunters. Pega um item interessante, né? Para aguentar. Mas do outro lado, o Keeper vai farmando, juntamente com essas Hunters. Tem mais um campo que ele pode fazer. Mas tem tanta corujinha que eu não sei de quem que são essas corujinhas. Se uma corujinha for do Mist... Nossa, muita coruja, velho! Rapaz, é coruja atrás de coruja. Infelizmente, não dá para saber pela cor, acho. Qual é qual? É. Todos são da mesma cor. Não dá para saber. Pelo Expectate, quem é quem? O maior item desse campo não foi dropado. O Mist pode tentar fazer o campo aqui e dropar o Book of the Dead, que pode ser importantíssimo. Ele não quer. São amarelas? Não, mas todas são amarelas. Todas são amarelas, velho. Inclusive, as do... O Raven Moon. Todas são amarelas. Inclusive, as que foram plantadas pelo azul. Pau da cura, brother! Que item gigante para o Beast! Gigantíssimo esse item por aqui. O Beast pode fazer o engage e ele vai ter muita cura. Muita vantagem de cura por aqui. Vai, inclusive, achar uma Hunt vacilando desse lado. Pode fechar o campo. Agora ele está fortíssimo, senhores. Ele está fortíssimos. Ele pode fazer o engage final. Só que essa base está muito fechadinha e o Mist não tem catapulta. Uma está vindo. Ele não está produzindo mais. Ele está travado 50 e 50. Vai procurando. Aos poucos cercando a base por aqui. Olha o Surround! Quase! Está vendo? Ela acabou de plantar uma aqui e foi amarela. As duas são amarelinhas. Cara, que item gigantíssimo para o Mist, velho. Ele precisa terminar essa Moonwell, fazer mais duas catapultas e começar a cercar a base. Do outro lado. Razer Moon indo para upgrades. Ele fez um upgrade que faz os ataques das Hunters dele ricochetearem mais uma vez. Vamos ver. Acampamento mercenário. Puxa a golem de lama. E acho que deve ter mais uma rodada de catapultas chegando por aqui. Vai fechando 60 de supply certinho. O ataque vai se aproximando. O ataque. Um momento importantíssimo para o Mist. 60 contra 44. Matou uma Wisp desse outro lado. Conseguiu pegar o level 4. Agora vem. Vai encaixar esse ataque. O quão bem ele vai conseguir proteger. Um ponto mais vital são essas catapultas que vão estar aqui no meio. E olha o Razer Moon. O Razer Moon está vindo para tentar sniper uma catapulta que esteja vindo pela base. Mas ele está sacrificando toda a base enquanto isso. Está vindo pelas costas. Ele quer pegar essa catapulta por aqui. Não está conseguindo. Olha a movimentação. Movimentação. Já vai se aproximando por aqui. Coloca a pau da cura. Olha a cura de todo quanto é lado. Tem alquimista, tem tudo. Vai se aproximando nesse ataque gigantíssimo. Quem vai conseguir fazer mais eliminação? As Hunters estão contornando para tentar pegar as arqueirinhas aqui na backline. Vai encostando por aqui. Matando em muita unidade. Mas o pau da cura lá atrás. Lá atrás. Lá atrás. Já utiliza todos os mecanismos de cura. Mist cai para 52. Razer Moon continua com 43. As Glyves estão se aproximando do campo de batalha. Já conseguem obliterar com pouco a pouco cada uma das unidades. O problema é que o Mist está perdendo todas as Hunters possíveis. Consegue pegar o level 5. Mas ele está conseguindo snipar também as Hunters com essas catapultas. Todas as catapultas snipam as Hunters. Está tudo caído para o Razer Moon. Só sobrou um monte de erva brilhando aqui no meio. O Keeper está sendo um pé no saco para o Mist. Mas ele está quase sem mana, meu amigo. Agora o Mist tem que proteger essas Glyves por aqui. Mais algumas Hunters estão aparecendo. O Mist tem que puxar muita Wisp para tentar neutralizar com essas invocações do Keeper. Vai se reaproximando. Vai fugindo um pouquinho. Vai se juntando novamente. Aí o Mist, 44 contra 29. Será que ele vai querer voltar para a base? Recupera um pouco de vida. Faz o segundo round como foi no mapa passado. Ah, o Hitman está rodando já? E o Hitman deve estar jogando de Elfo, né? Eu vou querer fazer todas essas narrações aí. Se eu perder algum desses jogos, eu vou assistir por replay, guys. Eu vou assistir por replay porque vai ser importantíssimo. E vem o ataque! 50 de supply! As tropas de um jogador estão sob ataque. Não sei, velho. Ele só tem jogado de Elfo aí nesses últimos tempos. E o Level 6 pode consumir, hein? Se ele pega o Level 6 aqui, abre Starfall e acabou. Se pegar o Level 6, acabou, hein? Na movimentação, tem que puxar essas Whistles para acertar bonitinho. Se ele dá um Dispel aqui em cima dessas ervinhas, meu amigo, acabou. Olha, olha a movimentação pelas costas. Olha as Archer, aproximando, pelas costas. Elas podem obliterar com as Catapultas, tá? Um erro de posicionamento pelo Mist, as Catapultas podem morrer muito rápido. Bisp. Bom Dispel. Já obliterou com boa parte por aqui. Vai fazendo a movimentação. Tá indo agora para cima das Artes. As Artes estão tomando muito dano. Consegue pegar o Level 6! É agora! Brilha, brilha, brilha! Cadê o Starfall? Vai abrindo por aqui. Tem Entangle que pode cancelar. Só que as Hunters estão bloqueando o caminho. Olha as Hunters tentando bloquear o caminho. O Starfall continua. Ele vai tentar tropar. Chega com o Entangle por aqui. Mas cai em Ancet of War. Finalmente conseguiu cancelar. Mas custou muito tempo. Mist 41 contra Razer Moon 33. Agora vai tentando forçar para cima do Alquimus. Alquimus tentando botar bastante dano. Será que ele vai conseguir matar a tempo? A poção do último segundo. Ele ainda tem cura. Meu amigo, o Mist ainda pode sofrer muito nesse ataque. Tá tentando forçar para cima de cada uma das Aquinas. Aquinas tentando botar bastante dano. Mas as Hunters estão conseguindo, conseguindo. Aos pouquinhos obliterar com todo exército. E Razer Moon cai para 25. Mist aos pouquinhos limpando com tudo. Só vai sobrando. Só vai sobrando os dois heróis. O grande problema vai se lidar contra esses dois heróis, meu amigo. Os dois heróis ainda vão ser muito pé no saco para o Mist. Razer Moon, Razer Moon, Razer Moon. Vai tentando salvar o máximo possível. Mas só vai sobrando heróis aqui na linha de frente. Vai fugindo com um. Vai fugindo com outro. Mas a base inteira do Razer Moon está caindo. Ele está com 19 barra 10. Aí só sobrou herói. Literalmente, ele só tem herói para tentar segurar esse ataque, velho. Só tem herói. Ele não pode fazer mais nenhuma unidade de exército. Nenhuma unidade mesmo. Novas rodadas reforços estão chegando aqui pela base. Mais Hunters. O Mist dá um passo. Um passo de conseguir finalizar. Mas ainda não dá para cantar vitória. Porque o Razer Moon ainda pode segurar. São dois heróis bem chatos. Estão conseguindo neutralizar bastante. Olha o Razer Moon tentando brincar por aqui. Acaba perdendo uma arqueirinha. Mas consegue obliterar com uma das catapultas. Razer Moon. Meu amigo do céu. Olha ele brincando. Dropa alto ataque. Dropa alto ataque. Dropa alto ataque. Olha os reforços chegando pela base. E o Razer Moon. Não tem a partida Mist. Segue agora para a semifinal meu amigo. Segue aí para a semifinal. Hoje está sendo jogaços atrás de jogaços. Rapaz deixa eu mostrar como é que está a tabelinha aí. Porque está maluco velho. Hoje está maluco demais. Razer Moon cai. E agora teremos Mist contra Dice. Dá para sonhar com Brasil contra Brasil na final? Veremos. Veremos. Olha que momento. Manalau já chegou mandando a raidizada meu amigo. A gente está acompanhando por aqui. Campeonato. Campeonato de Warcraft 3 da Copa América por aqui. Temos dois brasileiros nas semifinais meu amigo. Dois brasileiros na semifinal. Temos Mist contra Dice. Pato vai jogar contra o Hitman. E eu vou tentar entrar agora nessas partidinhas. Muito obrigado a todo mundo que está chegando por aqui. Tem muito gameplay. Espero que vocês gostem aqui da animação. Bora que bora. Tchau. 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 Tchau.